Não quis montar no meu bode só porque eu tava sem placa Agora se ferrou não vai andar na minha nave Eu vou cortar de giro dando um peão de quebrada Passando de foguete da sua cara eu dou risada Sempre me desprezou, tirava a onda da minha cara Agora você vem querendo me dar uma sentada Mas fica suave, eu sei o que eu vou fazer Vai ser só um pente rala e bota para correr Vai ser só um pente rala e bota para correr Vou passar de meiota na ponta da sua casa Raspando a placa com a nave inclinada Me negou a tensão quando eu mais precisava Agora sua amiga aqui comigo e o braça Vai desce com a amiga, vai colar a bunda no chão Eu vou escolher aqui, mas mexeu rapidão Jogando a bunda pra cima, vai desse jeito novinha Pelo visto eu vou levar pra casa, tu eu sou amiguinha Não quis montar no meu bode só porque eu tava sem placa Agora se ferrou não vai andar na minha nave Eu vou cortar de giro dando um peão de quebrada Passando de foguete da sua cara eu dou risada Sempre me desprezou, tirava a onda da minha cara Agora você vem querendo me dar uma sentada Mas fica suave, eu sei o que eu vou fazer Vai ser só um pente rala e bota para correr Vai ser só um pente rala e bota para correr Vou passar de meiota na ponta da sua casa Raspando a placa com a nave inclinada Me negou atenção quando eu mais precisava Agora sua amiga aqui comigo e o braça Vai desce com a amiga, vai colar a bunda no chão Eu vou escolher aqui, mas mexeu rapidão Jogando a bunda pra cima, vai desse jeito novinha Pelo visto eu vou levar pra casa, tu eu sou amiguinha Pelo visto eu vou levar pra casa, tu eu sou amiguinha Não quis montar no meu bode só porque eu tava sem placa Agora se ferrou não vai andar na minha nave Eu vou cortar de giro dando um peão de quebrada